Música Música Esse dia marca também um dia nacional de luta que a gente tem construído aí com as nossas bandeiras principais. Nesse momento é urgente reforçar a luta, vacina gratuita para todas e todos, contra a reforma administrativa, contra a privatização das nossas estatais e em defesa do auxílio emergencial. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Com muita alegria que a gente registra aqui a presença do CONAZEP e todas as entidades sindicais do Serviço Público Federal na porta do Congresso Nacional para mostrar que nós estamos atentos, vigilantes, em defesa dos nossos direitos, das nossas vidas, em defesa daquilo que nós mais preservamos, que é o serviço público. E não existe serviço público sem servidor. Então nós, representantes, os trabalhadores do Serviço Público Federal, nós estamos aqui para deixar bem claro a nossa disposição em defesa desse serviço público que no Brasil representa, muitas vezes, a única opção de preservar sua vida do povo brasileiro. Então, companheiros, nós estamos aqui para entregar a todo candidato, a todo candidato, a presidente do Congresso Nacional, uma carta, um documento, assinado por todas as entidades do Serviço Público Federal. Contra a reforma administrativa. A crise econômica e social não será resolvida destruindo o serviço público e atacando seus trabalhadores. Atacar a estabilidade do servidor e o concurso público, que garantem a impessoalidade na administração pública e impedem que o servidor fique vulnerável aos interesses dos governantes de plantão não é uma alternativa que vise atender os interesses do povo. Muito pelo contrário. Essa medida visa atender o interesse do mercado de uns poucos que suprimem o direito de muitos. Reduzir salários de qualquer trabalhador é uma medida que, além de interferir na prestação de serviços públicos à sociedade, afeta a economia real e aprofunda a crise econômica. Durante a pandemia, ficou comprovada a importância do serviço público em várias frentes. Na saúde, na previdência social, no SUS, nas eleições e em muitos outros setores que poderíamos enumerar. Por que continuar insistindo nessa política de Estado mínimo e ataque aos servidores? Depois da emenda constitucional 95, reforma da previdência e congelamento salarial não terem causado crescimento econômico e distribuição de renda no Brasil. Nem melhorou a vida da população, conforme prometido pelos governos Temer e Bolsonaro, que encaminharam essas medidas. Para nós está muito claro que a reforma administrativa atinge todas as pessoas que precisam do Estado brasileiro, todos os brasileiros e brasileiras desse país. A reforma administrativa está sendo efetivada porque os serviços públicos que são prestados a todos indistintamente interessam ao grande capital, porque eles querem que os serviços públicos sejam prestados para quem pode pagar por eles. Nossos jovens ficam sem perspectiva. Defender os serviços públicos não é só para servidor público, é para quem se destina aos serviços públicos. Por isso que a gente conclama que todos os jovens, adultos, idosos, brasileiros, adolescentes, que todas as pessoas se unam nessa cruzada que elas foram usadas pelo nosso país. Então, ao defender o serviço público, nós estamos defendendo a esperança. A esperança por um país que a gente quer que seja para todos e não só para quem pode pagar por ele. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma